E aí Hoje tem tag no canal Pois é galera, e a tag é muito irada É uma tag pra comemorar, eu acho Eu vou dizer que aqui no canal vai ser pra comemorar Na verdade a tag não é, mas aqui no canal Ela vai ser pra comemorar a volta de Walking Dead Não que esse último episódio tenha sido muito bom, né Mas enfim, a tag é realmente muito legal E eu tô quibando ela, quibando mesmo A do Christian Figg, do canal Fico Louco Eu vou deixar o link aí na descrição Foi lá que eu vi a tag e eu decidi fazer a tag também E eu espero que você também faça essa tag Aí no campo dos comentários, beleza? É a tag Apocalipse Zumbi Nessa tag eu tenho que escolher 10 pessoas Para montar um time, o meu time Em um Apocalipse Zumbi Então fudeu, o zumbi invadindo, o bagulho tá louco Socorro, eu preciso escalar uma galera Eu posso fazer uma lista de 10 personagens E escolher e montar o meu time, velho Olha que louco Então eu não vou enrolar muito não e já vamos começar com o primeiro nome E lembrando... Ah não, e antes de tudo Vamos enrolar sim, vamos também enrolar É o seguinte, se você gostar dessa tag E você quiser que eu faça um segundo vídeo Só que assim, a primeira tag vai ser personagens Então eu vou colocar personagens no meu time Se vocês estourarem o botão de like Estourarem assim, tiver like, mano Sobrando like Se eu tiver que vender like porque eu estou afogado em likes Isso quer dizer que vocês vão ter gostado da tag E eu trago uma segunda versão Só que aí falando só de youtubers Qual seria o meu time em um apocalipse zumbi somente com youtubers, velho Então se você quiser que eu traga essa tag somente com youtubers Você já tem que deixar o seu like aí antes que você esqueça, beleza? Agora vamos então lá para o primeiro personagem Então a primeira pessoa é uma pessoa pra liderar o grupo, sério? Então eu preciso de alguém pra liderar esse grupo E não, não posso colocar outra pessoa senão eu, né? Porque eu sou o líder do grupo Então vamos logo pro próximo... Assim, né? Na minha cabeça Na sua cabeça também Você ia ser o cara mais fodão de um apocalipse zumbi, não ia? Eu questiono as decisões do Rick no Walking Dead Eu questiono as decisões das pessoas em lideranças de filmes de zumbi Então eu seria um bom líder Ou não Ou eu seria um líder bosta Mas na minha cabeça eu seria um bom líder Então eu vou ser eu o líder dessa bagaça Dois Aliás, o segundo a pessoa ia ser um personagem com conhecimentos médicos E essa eu fiquei um pouco na dúvida Mas assim, eu falei Mano, eu vou chamar um médico foda, né? O único problema é que esse médico Eu não sei se ele é meio azarado Mas ele só trata de gente com doença fodamente terminal Então eu tenho medo de que doenças Que as pessoas do meu grupo pegariam Mas mesmo assim Eu escolheria o House, velho Do seriado House E é um médico muito foda E ele cura doenças raríssimas E tudo que ele precisa de uma reunião De um brainstorm E ele cura tudo E tá todo mundo sempre errado E ele tá sempre certo Então o House é a minha escolha de médico Por razões óbvias O House é foda Outro ponto negativo do House É que ele tem problema na perna, né? Ele manca Então pra ele fugir de zumbi ia ser foda Então a gente tem que defender ele Mas enfim E o número 3 É, ou seja, a terceira pessoa desse grupo Tem que ser um personagem inteligente E mano, todo mundo sabe Quem é um dos caras mais inteligentes do mundo, né? Ele é simplesmente genial Ele é simplesmente foda E cara, pra vocês terem noção Ele não tem superpoderes Mas ele destruiria o super-homem Vocês sabem que eu tô falando do Batman, né, velho? O Batman é foda O Batman é o cara mais inteligente de todos Além do que ele é rico, né? Eu não sei se posso contar também que ele é rico Mas foda-se Ele é inteligente É só o que importa Ele ia conseguir ter equipamentos fodas Ele ia ter ideias fodas E a gente ia ter um jeito muito simples de matar zumbi Por causa do Batman Porque o Batman é foda 4, um personagem para morrer primeiro Aí eu fico na dúvida Entre a Regina Cazé Porque eu acho que, mano, ela ia ser muito assustadora Então os zumbis, na verdade, iam deixar ela pra morrer Mas os zumbis não iam querer comer ela Por razões óbvias Ou talvez o Pericles, velho Porque o Pericles é zica, mano O Pericles, né, ele ia alimentar os zumbis Porque, mano, assim, o cara vai morrer Então ele tem que ser pelo menos útil quando ele for morrer Então se é pra morrer A gente deixa o Pericles ali Ele alimenta muito os zumbis E os zumbis vão ficar, tipo, mano Um ano comendo o Pericles E a gente nunca mais tem que se preocupar com esses zumbis O foda é se o Pericles levantar e virar um zumbi também, né? Se ele virar um zumbi, fodeu, velho Caralho, fodeu E da pessoa é um personagem Beres Mano, é aqui que eu garanto minha sobrevivência, entendeu? Aqui eu não preciso fazer mais nada Se colocar Beres, né? O cara mauzão O cara zica dos rolê matador, mano Aí eu não tenho dúvida Eu chamaria o Kratos, velho O Kratos, mano O Kratos, ele mata uma horda de zumbis Principalmente se for esses zumbis lentos e frágeis aqui Do nossos apocalipses, né, mano? O Kratos, velho Com uma rodada de Aquelas lâminas dele cabulosa lá Das lâminas do caos lá Moleque Já limpa ali tudo, entendeu? Você não tem que se preocupar com nada Você não ia matar zumbi nenhum Ia ser tudo o Kratos, velho O Kratos ia ser Beres Ele ia matar Todo mundo Um personagem Duas caras Esse eu vou ser honesto Que ia ter que arriscar Mas ele é um cara Ele é duas caras Porque ele é metade maluco Metade ele é normal E aí eu ia arriscar esse cara Porque eu confio na lealdade dele Então apesar de ser duas caras Ele é leal Aquelas pessoas que ele ama Então Eu chamaria o Trevor Do GTA Pois é Eu sei que é estranho Você pensar nisso Mas o Trevor atira bem Ele tem um especial Que ele fica quase imortal E mano Ele é louco, né Você precisa de um cara louco Mas E apesar dele ser duas caras Ele fazer o que é necessário Ele é muito leal Ele não mataria, por exemplo O Michael Então Eu acho que ele é um cara Duas caras bem legal Para se chamar Um personagem engraçado Bom, aí tem que ser um cara Que Eu acho que ele tem que Ser engraçado em qualquer momento Porque você está em um apocalipse zumbi Então não basta ele ser um alívio cômico Ele tem que ser também Um pouquinho prático Aí eu chamaria um dos caras Mano Essa foi a mais difícil de escolher Eu vou ser bem honesto Que é difícil eu achar Tipo Um cara que me faz rir muito Assim Mas eu chamaria o Rafinha Bastos Porque eu acho que Na hora do desespero O humor negro dele Ia compensar Ia ser muito bom Ter o Rafinha Bastos ali Porque na hora que desse a merda Ele ia ser engraçado E foda-se Por mais que se te ofendesse E por mais que você tivesse que processar ele Depois do apocalipse zumbi O Rafinha Bastos Seria uma boa escolha Personagem medroso Cara, o cara medroso Ele só vai foder o time Ele vai fechar a porta Na hora que não é para fechar Ele vai foder Ele vai foder Mas se é para foder Pelo menos eu tinha que Eu queria conhecer esse cara Entendeu? Porque pelo menos eu ia poder Tinar uma selfie com ele Antes do mundo acabar E antes dele foder o meu grupo Porque ele é medroso Então eu chamaria O Piu Daipai Para ser do meu time Do como personagem engraçado Personagem criança Cara, aqui foi um dos que eu não Na verdade eu tive dúvida Entre dois, tá? Porque assim Eu pensei, mano Vai ser uma criança Então ele vai ser meio inútil Ou não Ou pode ser uma criança útil Eu falei, quem que é uma criança útil? Aí eu fiquei pensando Pensando, pensando E aí, mano Eu chamaria um desses dois A princípio ia ser O Macaulay Culkin Eu não lembro o nome dele Naquele filme Do Esqueceram de mim Porque, mano Aquele moleque é muito zica Se você dá um balde para ele E uma corda Ele é tipo um MacGyver Tá ligado? Ele vai fazer uma armadilha Para zumbis Então eu acho que A gente ia poder escravizar ele Para ele matar os zumbis Entendeu? Para ele fazer as armadilhas Ah, mano Cuida aí da base Sua as armadilhas Quando a gente ia chegar A gente também ia se fuder Mas não Mas eu acho que ele ia mandar bem O Macaulay Culkin Ia mandar bem Ou o Denis O Pimentinha, mano Porque ele tem um estilingue, né, velho? Porque tem cara que usa arco No Apocalipse Zumbi Tem cara que usa besta No Apocalipse Zumbi Mas e no estilingue, moleque? Estilingue é zica Estilingue é munição infinita Então um desses dois pivetes Aí eu acho que ia mandar Benzão no Apocalipse Zumbi E por último Eu poderia escolher Um personagem qualquer Para completar o time E aí eu pensei Em escolher uma pessoa Ah, né, tinha que ser O cara mais foda Do time de todos E com alguma vantagem Muito foda E com algo que, mano Não ia me deixar perder Nunca nessa situação E esse personagem qualquer Eu escolheria Bom, das duas uma, né Na verdade Eu poderia talvez escolher Uma super heroína Muito gostosa Mas a chance dela Dar pra mim Ser mínima Então não vale a pena Eu gastar meu tempo Escolher uma super heroína gostosa Provavelmente eu não ia comer Ninguém no Apocalipse Zumbi Porque é o que aconteceria Nós, nerds Dificilmente sobreviveríamos E mais dificilmente Ainda comeríamos alguém No Apocalipse Zumbi Viu? Fica a dica E nessa opção aí Que eu poder escolher Qualquer pessoa Independente se ele tem um papel Ou não Ele ser bem neutro Mas bem foda Eu escolheria O Goku, moleque Porque o Goku O Goku é zica, né, mano O Goku ele se move Na velocidade da luz O Goku ele se teletransporta O Goku voa E ele voando Ia ajudar pra caramba Também nessa situação, né E, cara, se você dance merda Ele mata todos os zumbis também Deu merda com o Kratos Ah, pô, o Kratos não tá conseguindo Vai o Goku e finaliza, entendeu O Goku é um cara zica E ele é bom Então, tipo assim Você não ia ter que se preocupar Com o Goku Tipo, mano, tá acabando a comida O Goku ia se sacrificar Ele ia dar a comida dele Pra alguém, tá ligado E na dúvida, velho O Goku vai tá ali, mano Buscando as esferas do dragão Entendeu E aí o bagulho vai ser louco Porque, talvez Essa seja a solução Pra Apocalipse Zumbi Juntar as esferas do dragão Certo Invocar lá Cheilong, né Nessa Dragon Ball Mas, enfim E vou calar o dragãozão E falar Moleque Acabou com essa porra aí, rapaz Resolve esse problema aí Do zumbi Porque tá foda aqui Campeão Porra Caralho, essa decisão foi boa, hein Pra Apocalipse Zumbi Assim, caralho Tipo, Dragon Ball Pá, Goku Goku sozinho Limparia o mundo, né Do Apocalipse Zumbi E tal Essa ideia foi boa Gostei Fui inteligente Fui inteligente Tá ligado, tá ligado Bom, pessoal E agora eu quero saber Qual seria o grupo de vocês Eu acho que essa minha equipe Ficou muito foda Me desculpa Mas eu quero realmente saber Qual seria o grupo de vocês Deixa aí na descrição, mano Lembra Apocalipse Zumbi Personagens Você pode escolher personagens Então coloca aí E como eu falei no começo do vídeo Esse vídeo estourar o like Assim, estourar, mano O YouTube bugar de tanto like A gente traz uma versão A tag do Apocalipse Zumbi 2 Com youtubers, velho Então a gente vai escolher Um youtuber pra liderar o grupo Um youtuber Bom, quem você e eu, né Um youtuber com conhecimentos médicos Um youtuber inteligente Um pra morrer primeiro Um pra morrer primeiro Vai ser engraçado Um B10 Um duas caras Vixe, mó treta, hein Um engraçado Um medroso Um youtuber criança, velho E um youtuber qualquer Então se você quiser Essa segunda versão Não esquece de deixar o like aí Compartilhar Manda pro seu amigo Depois Fala Ah, mano Olha que foda essa tag Faz também Responde nos comentários Eu vou ler os comentários Eu quero saber a sugestão de vocês Para um grupo Pro Apocalipse Zumbi Então é isso aí, pessoal Se você gostou desse vídeo Não esquece de avaliar Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um abraço do Patrefo Até a próxima E vale Eee Eee